Lume, vem aí, cobrando o escanteio, favorecendo a equipe da Andradina, subiu de cabeça a Votre, a bola sobrando com a equipe da Andradina, rondando o perigo, bateu a equipe da Andradina, gol do Andradina! Félix, o zagueiro, camisa número 3, a equipe da Andradina, através do seu camisa número 9, Juninho, olha o escanteio, favorecendo o vagalume para a equipe da Andradina, cobrou o vagalume, subiu de cabeça, gol do Andradina, novamente ele, o zagueiro, perdendo boa chance, A equipe tá na Biense, batendo, golaço! André, um golaço aqui, no estádio Evandro Calvoso! Atenta né, vamos ver. Lá vem pra bola vagalume, olha aí, rechaço de bola para o Sergipe, Sobrando a bola para o time do Andradina, negueba, catou, largou, gol! Uma banda, normalmente a gente fala, quando você bate por baixo, dá um arrasteiro, ele não veio pra pegar mesmo forte, né? Ele veio só pra poder matar a jogada. Bola tocada com o John, olha aí, a equipe da Andradina no contra-ataque, bola tocada com o Negueba, saiu o goleiro, Andradina! Gol!